E finalmente cheguei, atrasada mas cheguei, pra comentar de Not Me. Hoje eu vou contar tudo o que eu achei do primeiro episódio, se eu tô gostando, as coisas que eu mais gostei e as coisas que eu achei um pouco esquisita, então fiquem aqui comigo nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar finalmente do primeiro episódio de Not Me. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas assim, ainda não saiu o segundo episódio, então eu queria muito falar pra vocês o que eu achei do primeiro episódio, o que eu tô achando da série até agora, então vamos lá, vamos fazer, eu vou fazer um pequeno review aqui do episódio, né, e vou falar pra vocês o que eu mais gostei e, enfim, vamos lá. Not Me foi aquele drama que eu descobri do nada na semana que tava de estreia, então eu tô muito satisfeita de ter descoberto isso só agora e não precisei ficar sofrendo um ano, né, e o primeiro episódio me surpreendeu bastante. Eu não sei como vocês se sentiram em relação a esse episódio, eu não sei se é o estilo de coisa que vocês gostam, mas assistindo o primeiro episódio, pareceu pra mim que tinha, tipo, cinco minutos de duração. Sabe quando você fica tão entretido assistindo uma coisa, que quando você se dá conta já acabou, foi, tipo, isso que eu senti, assim, eu tinha começado a assistir, passou cinco minutos e acabou o episódio, eu fiquei, tipo, já acabou. Até fui ver se a duração dele era menor do que os outros, porque pareceu que passou, assim, ó, muito rápido e foi um episódio, assim, muito dinâmico, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, tipo, muita, muita coisa foi acontecendo, começou de um jeito e terminou de um jeito completamente diferente, sabe, assim, muita informação pra um episódio de 45 minutos, mas, assim, eu não achei que ficou muito corrido, sabe, que atropelaram coisas. Pra mim tava um passo interessante, assim, eles foram direto ao ponto, né, não ficou enrolando. Então, basicamente, é aquilo, tem os gêmeos, o Black e o White, eu vou continuar falando desses nomes porque eu achei, assim, sensacional. Tem o Black e o White, e aí o que acontece? Eles têm uma ligação, né, desde que eles eram crianças e quando um tá sofrendo alguma coisa, o outro sente. E aí o que aconteceu? Os pais deles se separaram e o pai levou o White pra Rússia com ele e a mãe ficou na Tailândia com o Black. E aí se passaram anos, muitos, muitos anos, e a gente chega no ponto da história onde o White já está formado na faculdade. E aí ele volta pra Tailândia com o pai dele pra assumir os negócios do pai, se tornar um homem de negócios, porque ele é muito inteligente, uma pessoa muito culta, muito, né, assim, autossociedade. E aí quando ele chega lá, ele começa a se sentir mal e não sabe o que tá acontecendo. E aí tem esse amigo de infância dele, que é o Todd, e o Todd, ele fala pro White, conta pra ele que o Black tá entre a vida e a morte no hospital, ele tá quase indo pro saco. E aí o White vai lá pra ver e fica horrorizado, porque ele tá num estado, assim, terrível. Ele tomou uma surra, mas uma surra daquelas, assim, que, meu Deus, assim, inclusive, meus parabéns quem fez a make dele nessa cena, porque, olha, foi assim. E quando o White descobre isso, ele fica muito furioso e o Todd dá a entender, né, ele fala pra ele que ele acredita que o que aconteceu com o Black foi culpa dos amigos novos que ele andou andando numa gangue. E ele acha que algum deles deve ter traído a confiança dele e, por causa disso, que ele apanhou. Então o White fica furioso e ele lembra, né, do passado, das promessas que ele e o irmão dele fizeram, que o irmão dele até deixou um lenço, né, pra ele, de acordo com o Todd, pra que ele, se algum dia ele precisasse de ajuda, né, ele ia saber, através daquele lenço, ele ia demonstrar que ele estava precisando de ajuda. E aí o White fala, beleza, vou me transformar no meu irmão e vou atrás desses caras pra descobrir quem é que traiu o meu irmão e aí eu vou acabar com eles. Só que, tipo, o White não é uma pessoa de gangue, ele é um menino de estudo, sabe, então é bem loucura da cabeça dele fazer um negócio desses e ele vai, faz a tatuagem do irmão, bota os pites do irmão, bota a sopa do irmão, vai pro apartamento do irmão e, assim, meio que sem saber praticamente nada da vida do irmão dele, só saber que o irmão dele estava envolvido com coisa legal, mas ele não faz a mínima ideia do que essa gangue faz, ele simplesmente vai pra viver a vida do irmão dele. E confesso que eu fiquei bem aflita com isso. Todas as cenas que ele estava tentando ser o Black, eu fiquei muito aflita, porque, coitado, né, ele não sabia nada e a todo tempo parecia que alguém ia descobrir que estava acontecendo alguma coisa errada ali, mas ao mesmo tempo, né, quem é que ia cogitar uma coisa dessas? Eu acho que provavelmente os amigos dele nem saibam que ele tem irmão gêmeo, né, então, assim, quem ia cogitar que o irmão dele ia virar ele e tal? Por isso que eu entendo as pessoas, né, desconfiarem, mas, tipo, acharem que só tem alguma coisa de errado com ele mesmo, né, e não que tem outra pessoa ali no lugar dele, pelo menos por enquanto. E aí ele foi e já na faculdade começou as tretas, mas depois ficou muito pior, né, lá quando ele foi encontrar o pessoal da gangue, que a gente até agora não sabe o que eles fazem, é bom que a gente vai descobrindo as coisas junto com ele, porque eu não fazia a menor ideia também do que ele voltava fazendo. E, resumindo, eles vão botar fogo na casa de alguém. Foi isso que eu entendi e isso que o White entendeu também. E aí eles pegaram as motos e foram. E aí acabou o episódio assim, e no episódio que vem a gente vai descobrir o que vai acontecer. A gente teve, claro, né, já o começo da interação do White com o Sean, né, que é os nossos off-gun, e já deu pra ver, né, a química de sempre, né, que a gente já conhece, que eles têm bastante química, e aí teve a cena lá da graxa, né, vai se desenvolver mais ao longo dos episódios, e aí o Sean vai se dar conta, né, que não é o Black, que, obviamente, ele vai ser o que mais vai perceber isso, assim, pelo visto. E, enfim, gente, aí a história vai cada vez ficar mais enrolada daí. Mas eu queria comentar algumas coisas que eu fiquei intrigada nesse episódio. Assim, em primeiro lugar, eu achei um pouco estranho que, beleza, ele foi assumir a vida do irmão dele, mas ele, em momento algum, falou o que ia acontecer com a vida dele. Tipo assim, ele pegou, assumiu o lugar do irmão dele, mas... E o que acontece com ele? Tipo, ele ia trabalhar lá com o pai dele, e ele sumiu e foi viver a vida do irmão dele. Mas, assim, ninguém vai questionar, o pai não vai questionar, ou a criatura simplesmente desapareceu, largou tudo pra virar o irmão dele. Então, assim, tô um pouco confusa. Espero que eles mostrem isso, porque eu até acharia mais interessante se eles fizessem ele ter uma vida dupla, ele viver a vida dele, e, ao mesmo tempo, adornar. Eu sei que isso é meio difícil, porque o irmão dele tava na faculdade e ele já tava formado. Então, ele tem que ir pra faculdade, tá, fazer as coisas. Mas, assim, ninguém vai questionar, o menino desapareceu, sabe? Eu achei um pouco estranho. E, não sei, gente, em relação ao Todd também. Eu fiquei muito desconfiada desse personagem, assim, não gostei da cara dele desde cara. Eu acho que ele tá inventando coisa. Eu acho que, se duvidar, foi até ele que fez bosta pro Black. Não duvido, porque eu tô achando que não foi a gangue. Eu acho que não foi nenhum deles que traiu o Black. Eu acho que foi outra pessoa. Eu acho que o Todd sabe se não foi ele mesmo. Foi alguém amando dele ou alguém que ele conhece. E ele inventou isso, porque, provavelmente, ele não gosta do pessoal da gangue, né? Eles devem ter alguma treta. Eu achei isso, porque, assim, eu não fui com a cara dele. Achei ele estranho, ele muito induzindo o White a fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que ele não tinha muitas informações, ele sabia algumas coisas. Então, assim, não sei, gente. Eu acho, eu fiquei desconfiada pra mim. O Todd é o principal. No momento, assim, pra mim, ele é o vilãozinho. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Eu, por enquanto, simpatizei com os meninos da gangue, né? Eu acho que, no fundo, não deve ser culpa deles. Mas, se for também, né? Aí vai ser uma treta ainda maior, né? Vamos ver o que vai acontecer. E a atuação do Gunn, como sempre, né? Impecável. Esse menino é muito bom ator. E ele fazendo os gêmeos foi muito legal, porque você conseguia ver, né? A personalidade dele realmente bem diferente de um e do outro. E espero que mostre mais flashbacks. Vai mostrar, eu acredito, do Black nos próximos episódios. Pra gente ver essa mudança, né? Essa diferença drástica de um pro outro. Eu achei muito legal. Enfim, eu tô super curiosa pra continuar assistindo essa série. E vai, por muito tempo, a gente vai acompanhar a Not Me ainda. São 14 episódios, se não me engano. Então, assim, a gente vai tranquilo por muitas semanas aí adentro de 2022. Eu vou estar fazendo review pra vocês aqui semanal, se for possível. Contem pra mim nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês mais gostaram do episódio. Inclusive, eu vi que tá a maior polêmica dessa série, né? Porque eles vão muito por um lado político. Teve toda aquela discussão política na sala de aula. Eu sou muito leiga, gente. Eu não manjo de política. Também não tenho interesse em política. Por isso, eu não vou comentar sobre essa parte aqui. Porque eu não sei exatamente, né? Me expressar em relação a isso. Mas eu achei interessante. Eu vi que a parte real, né? A gravação real, ela foi boicotada porque não passou pela censura, infelizmente. Não vou me meter com política porque não é a minha praia. Eu tô aqui pelo Boys Love. Mas achei legal essa mistura. A tua mando, a vibe de nós. Mal posso esperar pra ver como é que isso vai acabar. Espero, por favor, que não me decepcione. E é isso, então. Falem pra mim aí tudo nos comentários. A gente vai debater. E aí depois a gente se vê, então, na semana que vem. Nessa semana, é domingo, agora sai. E aí a gente se vê no episódio 2, tá bom? Super beijo pra vocês, então. E a gente se vê no próximo vídeo.